E a gente começa o programa falando da Móveis Casa Verde, que traz um conceito inovador para a americana e região. A linha Interiores chega com muitas novidades e são dicas e tendências da designer de interiores, Silmara Camargo. Olá, eu sou Silmara Camargo, designer de interiores, e eu estou aqui hoje numa loja muito bacana, totalmente renovada. Essa loja é Casa Verde Interiores, agora com uma proposta de móveis diferenciados. Muito bacana, eu vou mostrar para vocês alguns espaços muito específicos. Por exemplo, essa mesa. Essa mesa, para um ambiente de adega, ela tem uma proposta leve, porém super aconchegante. Podendo montar nesse tamponamento uma história de viagem com impressões, ou deixar ela simplesmente na madeira, que é uma textura mais lavrada. Muito interessante, as cadeiras com uma pegada mais moderna, é totalmente voltada para o ambiente de adega. Ambientes que hoje a gente está tendo muita procura nas obras residenciais. A preocupação da rede foi trazer todas as tendências atuais do mercado. E não poderia deixar de falar para vocês sobre os laminados. Então, as mesas hoje, todas as partes de tamponamento, os vidros, a laca, perde um pouco o seu lugar e dá uma tendência maior para os laminados. Eu gostaria que vocês vissem alguns objetos que eu vou pontuar, como a madeira vem forte, as lâminas de carvalho, pau-ferro, a combinação do aço corteim e a parte todinha de estrutura metálica. Ela entra bacana, deixando os móveis mais leves e permitindo os ambientes serem lavados, os ambientes terem um peso menor. Então, ela causa uma leveza junto à madeira e traz uma condição contemporânea muito importante. Então, eu vou pontuar alguns ambientes e gostaria que vocês observassem essa delicadeza da junção da madeira com esses materiais laminados. Essa mesa que eu vou mostrar para vocês, ela ganha uma suspensão através de um aço cortem em forma de V, bastante interessante, dando leveza ao tampo, que é um pouquinho inclinado, então ele tem uma pegada rústica, mas ao mesmo tempo ele é totalmente sólido. Então, essa beleza dos materiais dá uma delicadeza para a mesa. Antes, mais pesada. Hoje, ela pode entrar em qualquer ambiente. Nessa mesa laminada, você vai ver os tampos finos e a estrutura metálica. Isso é totalmente contemporâneo, leve e principalmente para apartamentos com espaços menores, não causa aquele fechamento visual. Então, eu não preciso ter o espelho, eu não quero mais frio, não preciso ter o vidro para dar leveza. Esses materiais em suspensão causam esse efeito que eu preciso. As cadeiras também recebem várias propostas. Desde uma cadeira mais trabalhada na parte externa, quando você tem uma visão e você precisa valorizar. As madeiras todas torneadas e elas vêm em uma situação de suspensão. Então, ela tem o tampo mais suspenso, sem tanta madeira na lateral. Isso dá uma leveza visual. Essa com todo um debrum e um detalhe na parte de trás, uma cadeira mais larga para uma mesa mais estruturada. Muitas vezes você precisa de mais ou menos espaço e faz toda a diferença o tamanho da cadeira em relação ao espaço. Outra proposta já com uma madeira mais suspensa, com a sensação de flutuante, não menos interessante, mas com uma proposta mais espojada. E essa situação também muito interessante, a madeira orgânica curvada, dando toda essa estrutura no espaldar da cadeira, deixando ela extremamente confortável. A pegada dos tecidos do linho vem forte, tecidos mais trabalhados, o neutro liso, quando você quer usar um tapete mais trabalhado, mais desenhado, e uma proposta mais lisa, que é sempre elegante, com um lustre mais pontual, uma situação mais requintada. Ela tem toda a estrutura. Então, o importante é você identificar cada cadeira para o seu espaço e para o contexto com a mesa que você quer usar. E falando agora um pouco sobre a tendência um pouco mais sofisticada, se você precisar de um sofá para comportar em um ambiente que você queira que dá uma situação um pouquinho mais clássica, esse sofá é perfeito, com capitonê. Ele vem com um veludo muito interessante. A cor dele é muito bonita, mas poderia ser um cobre, poderia ser um metal, poderia ser uma situação não muito clara, porque como nós temos o capitonê, precisa tomar um pouco de cuidado em relação às cores. Ele tem que dar um certo peso visual, então sempre numa cor um pouco mais fechada, um pouco mais forte, para ele dar uma equilibrada. Já não usaria num sofá branco, já não usaria num sofá tão claro, porque aí ele não vai dar toda a situação de requinte que é necessário para um capitonê. Mas muito interessante, então a loja está bacana, tanto para a situação um pouco mais clássica, mais requintada, uma situação mais contemporânea, não menos chique, tá? Muito interessante, a Casa Verde Interior está de parabéns, os clientes vão amar.